Se eles tivessem aumentado só o preço do Armor 3 pra frente, eu não ficava puto. O problema é aumentar o preço das coisas que já lançou, que não estavam recebendo o update. Isso não faz sentido. Você me tratou com o respeito que eu mereço! Você já está declarando o game, velho! Lourilorne foi destruída! Ah, ah, ah! O que a gente pode fazer aqui com você, Isabella? Eu não vou te perdoar. Agora... Ah, não! Ah, estúpido experimento! Estúpido! 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 Não há comida no seu lugar! Ok... Eu acho que esse ardeiro não deve estar tão forte assim. Vamos ver o que tem aqui. Ele não está na cidade, tem que ter um comércio aqui dentro. É. Vamos lá, bater no trote e na guarnição. As estrelinhas é boa. Vou atacar daqui, vai para pegar esse ponto ali. Então eu já não sei porque esse ponto tem tanta toila. É. Ela é a senhora! quando é ganhar. Niccolar! Niccolar! Niccolar. No tremendo! Isabella von Kofstein! A vida termina! Fazer Twitter que é o problema. Mas esses canais grandes devem ter Twitter aí já, velho, então... A gente pode continuar! A vivência vai nos juntar! O exército do Trot está chegando daqui a pouco. Agora! Todos vão chegar antes de mim! Aqui... Tchau, tchau, tchau! O que você quer? Eu estou em seu tronco! Muito bem! Eu ainda te amo! Rapidamente! Traga a morte! Eu sou a morte! Eu... Preciso... Rapidamente! Falou, Fortune! Boa noite! Falou pela presença aí! Com a passagem... Com a força aguardada! Com a authentica de seu bradinho! Com o trote anti-grande, né? Ele vai arrebentar essa minha Vansfera. A Anael segue vindo pra cá. Vem pra mim! Sim! Vem pra mim! Sim! Sim! Vem pra mim! Vem pra mim! Vem pra mim! Porcarregue! Vem pra mim! Descobre! O que é isso? 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 A gente está entrando na madrugada, o frio está aumentando aqui mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A vida acaba! Vamos ainda ir pegar o último ponto. O que é isso? Isabella von Karstein! Isabella von Karstein! Isabella von Karstein! Maravilha! O último ponto já é quase nosso e vai acabar a batalha. Bíblia von Karstein! Knights are ativos. Turinto-lhe a batalha! Hitler, Pink! É umaetenissora que ela perdeu dentro da espada. Clique em salveiro! Segura, segura O Brasil está perdido? Ah, mas está há muito tempo Boa Ok, aqui eu vou ocupar Mais a província do Rio de Janeiro Limpeza profunda A mácula do imundo não mancha mais esse mundo Sua presença vil foi expurgada da existência Derrotou o trote e o imundo Vira mais 10% Ok Essa peixe está levemente chata Coloca agora Aqui ainda está bufando a guarda da tumba Você Vamos pegar esse caraca aqui Fechar a província Então eu nem lembro se eu tinha um wise na minha campanha Se bem sincero com vocês Eu tinha perguntado do wise aí Eu olhei aqui e não vi ninguém Então eu acho que ele morreu Casei abris abandonados Saindo das serrarias arruinadas Os transportadores de zumbis Levam suas cargas morridas Até enormes cabanas Que os viventes pensavam estar abandonadas Isso aqui vai reduzir a manutenção em 3% Dos vans espíritos Do morcês caídos Só isso que me importa Só tem Goblin no bagulho Eu tenho quase que esquecer Vai ter que largar em mim também Mas eu vou atrás de uma esfera Que tá me dando mais problema Aqui eu espero muito que o Que o Azag vinha pra cá Não faz nenhum Não podem buscar na terra de aliados Qualquer coisa estamos aí Vai ser aliados Costume da campanha da Valky 20 na guarnição ali Esta noite... Esta noite... Esta noite... Vou colocar vocês primeiro, aí depois vai vocês, e vocês depois. Vamos pro ladinho aqui ó. Vitor Projéteis. É hora de imaginar. Blood Magic! Blood Magic! Dê-los morte! Dê-los! 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 Segura as pontinhas amigo Esse burro da zona batalha e o som sumia Dá uma raiva velho Que eu adoro da zona batalha A ascensão fica fora A limiar de curação já tá aqui embaixo Pra ajudar agora tem 80 morcegos em volta A vida enda! Limpe suas mãos! Limpe suas mãos! Lá! 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 Also we're atingir em volta ��. Muitas Chase Tchau! A tendência só não vai ser pior E ano que vem vai ser pior com certeza Não pode estar sentindo isso Traga os bows prontos, General! Estamos em haste Ampire Lord Descobre o ascendente! Descobre o ascendente! Cuidado, Spellcaster! O Ampire é o seu! Ampire Lord Eu quero tirar você que você já segurou muito Se não precisar tomar um tapo eu morrer Reste! Vamos descer esse esqueleto aqui Se liberar o sopro da morte aqui daqui a pouco vai ser bom Pior que eu perdi uma luta assim ali, perdi pro Skarbrand hoje na campanha da Valkyrie, não com ela, mas eu perdi pra ele Acho que acabou essas magias Se ela mandar mais uma aqui ia ficar maravilhoso X-Bone, mano! Para a batalha! Já é zumbi, né, vai ficar uma acertada, mano, é dois mil só de zumbi aqui, né, tem umas tropas lá atrás ainda Aqui foi todo mundo Cunha-te-sangreira Cente-sonha Mox, Luz Empire, Lord Com gordo Com alegria Com alegria Pelo maior Com alegria Temos de água Temos de água Termina Temos de água O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não matou muito, mas tá bom. Drogão de sangue! Escolha-lhe! Com haste! Escolha-lhe! A canona gritou! Eu tenho que lhe dizer. Eu tenho seu sangue! Rapidamente! Você tem o seu sangue! Com haste! Escolha-lhe! Um novo ordem vem! Existe um ataque! O que é isso? Escolha-lhe! É, vai derrubar. Sofre não. Toda a morte. Para a batalha. Ordem dos Dragões Blancos. Veja se ele foi meio bruxante. Atenção! Atenção! A luz é poder! Eu invoquei o Plecto. Nergas Darlis. Minha espécie. Veja, espécie. Por que você não morre? Por que você não morre? Agora está cercando bonito. Não consigo acabar rápido. Posso ir para os mamães? Até aqui está autorizado. Não sei nem quem é quem. Não sei nem quem é quem. Não sei nem quem é quem. E se inscreve em... E se inscreve em... E aqui tem um arco, né? Catacumbas do castelo Drakkenfels Brabo No passado o arquinecromante Constante Drakkenfels aprisionava suas vítimas Nessas criptas para torturá-las a seu bel prazer Mas tá bom, né? Pode pegar mais um carne e sal aqui Pois é, dormir acaba muito rápido, velho Não sei porquê, mano Vou colocar esse Ordem do Dragões aqui agora A Ordem do Dragão faz jus ao seu nome Pense duas vezes antes de enfrentar esses adversários monstruosos Renda de spoiler pode matar mais 10% Manutenção e custo de recrutamento reduzido em menos 40% para os Cavaleiros Sangrentos E duração de recrutamento menos um turno para as Unidades de Cavaleiros Sangrentos Vai estar aqui Mas eu já não falei o bagulho do como é que vai ser a Conquista Mundial dos Anões hoje Então você vai ficar aí mesmo Esse aqui ficou preso e morreu Ah, mais ou menos, né, André? Vai que você ganha um sonho aí, 8 horas Você faz o que você quiser nesse sonho Eu vou beber e morrer É tipo um mundo virtual, tá ligado? Expandir as Bordas Sylvanas É chato, né? Então você não soube aproveitar seu sonho lúcido Você acorda cansado, como assim? Você tá dormindo, pô? Caralho, eu tenho um corpo de 80 anos Não tem como Dormir e acordar cansado É, eu acordei em choque porque eu acordei em choque só acordar, velho Só isso Não é uma coisa do sonho Caralho, acordei no Brasil, fodeu Ah, mas a mãe já tá cansada todo dia, toda hora Cara, só tem um sono aqui que realmente você se sente descansado Eu vou falar as verdades aqui agora, hein Só existe um sono onde você vai ficar zerado E esse sono é aquele que você puxou na escola, no trabalho, na faculdade Só isso Vamos lá ajudar nossos aliados aqui, né, velho Tive a honra de poder lutar ao lado deles Vamos lá, defender Mordheim Ok, vamos lá, hein, Martela Árvores Eu confio, mano Vocês que vão construir as coisas aí, imagina Ah, eu que construí, foda Pra que isso comece com um zero, né, fica complicado, amigo Acho que você já deve ter construído alguma coisa Daí eu consegui ajudar essa galera aqui, mas do outro lado não vai ser difícil Pera, ele não construiu nada Por que ele começa com zero, então? Nada construído aqui, nada construído aqui Nada aqui Aí é foda O Zaga vai ser chato de matar, velho Não, eu tô terminando o 10 ainda Eu fui assistir ontem e dormi Fora quando você vai assistir a série sobre sonhar e você dorme, né, velho Tá até na temática da série Tá juntar pra fazer a torre de explosão dos... Do Zogro, velho Mais forte Só que aqui acho que seria bom a gente fazer Um dester aqui Porque vai vir muita gente aqui debaixo, depois Agora é juntar dinheiros Estou chegando, estou chegando, amigo Aguente Reforços da superfície Ignora os reforços dos inimigos Vamos lá pra dentro e... A segurar nossa posição O Zaga vai arrepender contra nós Não acontece nunca, então quando acontece é tipo, uou, finalmente! É muito legal defender. Rapaz, até trocar para chegar onde você está na campanha dos copos anões, Matheus. Vai demorar um pouquinho. A espalda está fora! O maior do Trói! Vampire Lord! Acho que é o azar que sobrou ele ali, né? Ele morre. Vou focar em defender aqui então. Só mais 100. Embora... Não, deixa que... 2.000, vamos lá! Todos os anões começam a ser fudidos, gente. Relaxa. A gente vai dar um jeito. Estão fora! Estão fora! O Subro da Morte está mal nerfado, velho. Quase não está dando dano, velho. Eu não gostei não, quando eu soltei ela na outra batalha. E a Zack está morrendo? Como é que está aí? Está morrendo, show! Aqui estão dando uma vacilada Tem que ter uma galera que pode segurar esse gargalo Descente! Ahahahahahahaha! Ahahahahaha! Use a damn destino. Achei! Frente-feira! Não sei se dá pra te salvar não, amiguinho. Vamos ver. Ha! Tanto muito sangue! Não tem jeito, quando começa a morrer, vai até o infinito. Não tem jeito, não tem jeito! Você tem que fazer uma arma! Eu amo eles! O que está indo? O que está indo? Posso olhar. Quando eu for encerrar eu olho pra você. O que é o prédio dessa toa aqui mesmo? O que é o prédio do jogo, né? Acho que é... A Elda... Você está atirando no meu aliado? A Beto 8 está atirando no meu aliado, é a impressão minha. Ou ela mirando no meu trói? O que é o prédio do jogo? Tá bom... É o momento que ela está atirando no meu aliado. O que é o prédio do jogo? O que é o prédio do jogo? O que é que é a bunda com o prédio do jogo? A Rafa? O que é a Búduo? O que é o prédio do jogo? O que é o prédio do jogo? Tudo antes de nós vai morrer Do porte, do porte, do porte para o Warhammer 3 Vamos ver né Quem vai ser o da vez que vai fazer esse mod funcionar no Warhammer 3 Cara, é simples, ele sobrevive porque é bom Só mais um Foi Espera aqui, vamos pegar a reposição Não Relaxa, você vai ter tempo para aprender ainda Vai ser dia 23 em ponto que eu vou começar Deus por que eu tenho que acabar essa campanha do Vlad comigo Cara, em teoria já era para eu ter ganhado, mas está bugado os pontos de vitória ali Porque eu não considero que eu já estou controlando a Silvânia dos Norte e a Silvânia do Sul Mas já era para eu ter ganhado já Está até marcado aqui, a vitória curta Está marcado aqui, está um tiquezinho Mas não apareceu a tela Agora é só fazer a vitória curta Ou não mostra mais Acho que só aparece a tela de vitória aqui, vitória longa Sei lá E aí aqui tem que ocupar Escolhar as TTC em povoados Controlar umas províncias do Império Destruir Reikland que já está destruído E é isso, pode só pegar as regiões aqui Em teoria Mas eu quero ver as invasões né velho Então é pronto, vou demorar um pouquinho mais Fica emboscada, meu Deus Aqui eu não acho que tem escape Você está em guerra com o Fosfernal? Ele é seu vassalo? Aliado militar? Aí foda Foda-se Ops Annihilate eles O problema é lutar a vitória pírica O problema é lutar a vitória pírica E aparecer um full stack depois aqui no castelo Ou os 2 ring para me atacar Então vou ter que realmente Ir para a porrada Ok Voadores unidos Vlad Vocês Todos Sãoijo 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 É Carme Sãoijo Que Pelo menos dá todo mundo no portão que foi preparado para atirar a gente Coisinha doida essa ai Nós precisamos de salão! Bom, sair da torre é uma maravilha Um poder de morte 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 Coisas em todos os lugares Agora tem que lutar curva que mata meus exércitos Toma uma paulada de zumbi ai Tome outra Tropeçou o zumbi ali Muito bom Tome outra Eles vão sofrer Tome outra Uma forma de seласcone Tome outra Tome outra Tome outra Tome outra Tome outra Tome outra Baixas moderadas Eu vou fazer o que você acha O benção da escuridão Por onde o espectro que o rei passa, benção da escuridão são distribuídas pelas almas Mas esse aqui não é um espectro que o rei, é uma vampira São distribuídas pelas almas daqueles que há muito se foram E assim os mortos perseguem a desvida A mental liderança mais oito dos aliados em volta Fazer uma muralha aqui O castelo Von Rock eu acho que ele vai cair, mas Eu não vou nem gastar dinheiro nele Eles vão servir Os espíritos de você A segunda construção de guarnição que tirava penalidade de falta de corrupção Então eu estou fazendo o que? Boa pergunta Reduzindo a chance de peste Hidro corrupção Poderar o ouro ai Fazer dinheiro Poderar o ouro ai O que é? Todo Oingo C prima Coopo! Eu acho que ele não tinha leitore não Aninho nefasto Convoca os meusplaces Os morcegos Preciso do Talento deles Continua de construção Menos 50% Para as construções de cadeia da floresta Na região local Tempo de construção Menos um Para construção de cadeia da floresta E mal atenção Menos 100% Para morcegos Forma de Névil Alguns vampiros podem se transformar em lobos, morcegos gigantes ou torbilhões de névoa. Ao fazer isso, eles desfrutam de todas as vantagens inerentes da nova forma. Velocidade mais 15%, voz de resistência projete mais 10% e resistência física mais 10% para os lobos terríveis. Horrores rebentos. Certas criaturas nunca deveriam sair das criptas onde rastejam. Nunca deveriam assombrar mortais em Caltos. Mara atenção menos 40% para as unidades de vans espíritos. Nível de recruta mais 2 para os morcegos caídos em vans espíritos. e duração de recrutamento menos 1 para os vans espíritos. Pastor de gado, suzerano berevolente. Esse aqui é bom, mas eu não tenho nenhum herói nessa área que está indo, então deixa. Pode colocar... deixa eu ver. Bufa a guarda da tumba mesmo. Não, não. E agora a gente pode ir atrás aqui do... Do Asrag, já que a gente destruiu o full stack dele. Ah, esquece o que eu falei, já tem outro ali. Aí é foda, né? Essa metade é importante. Não tem A escuridão vem Minha liga de sangue O que você quer? Quem deseja o Lua? Quem deseja o Lua? Quem deseja o Lua? Vampire Tentinho da Alegria Sylvania reina a noite Sylvania reina a noite Não precisa ter o 3 Só o Rust Se o cara tiver só um Ele pode usar um ou só Eu não sei Sinceramente não sei Nós somos imortais Nós somos a nova ordem Sim Ia ser só o Rust Que precisa das DLCs? Não lembro se tinha um negócio desse Se tinha um negócio desse Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, mage. Tchau, tchau. É uma pancadaria franca de zumbis aqui até o momento. Ah, tem calor sangrento aqui, é muito difícil de passar. Mas eu tenho bastante zumbi ainda pra trazer pra ele. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Maltes engine! Não minicroma, a gente desiste aí, caralho Acabou-se Apareceu Subjugar, show, pega Subjugar então Aí pra ele não perder esse estagiário no primeiro turno, eu vou passar o Gizorelx pra ele, porque daqui a pouco o Luan vem aqui Gizorelx, não vou nem pedir dinheiro, tamo aí Eu vou só Só pra dar morte né, apesar de não estar aquela coisa, é bom ter uma magia de dano né Eu não posso te detrair O Duke tá morto já, não sei se vai aparecer a opção de trazer ele de volta pro passado Foi morto Faz um tempinho que ele morreu Faz um tempinho que ele morreu É que agora também ele começa com mais cidades né velho, difícil ele dividir e estregar tudo Estrego em Gol, Kiz Estrego em Gol, Kiz Eu vou destruir essa facção do Azazel aí, eu tenho que pegar aquela torre ali, ele não pegou mais nenhuma bovada aparentemente É esperto, é uma máquina inteligente, ela foi para um lugar que tem dois totem para reanimar, nunca duvidei Ao invés de recrutar normal que só viria zumbi e esqueleto bosta, deve funcionar bem melhor É esperto É esperto É esperto Os erros da floresta matam a Brettony direto Não vou nem tentar segurar os miniboy aqui que não vai dar. Vai ser um saco ficar procurando o miniboy por aqui agora. E na próxima live eu vou esquecer onde eles estão provavelmente. O Marimburgo morreu. Tá, show. Tchau.